Corrida de cavalinho, chegamos neste momento meus amigos a mais uma Chitcoin Horse Racing de hoje. Vamos lá para a nossa Chitcoin Horse Racing, vamos descobrir aí, vamos primeiro escolher quem que vai pilotar cada um dos cavalos, temos 4 cavalos, cavalo branco, cavalo azul, cavalo verde e cavalo marrom, cada cavalo será pilotado por uma Chitcoin, uma Chitcoin é a sua escolha e vamos sortear as Chitcoins neste exato momento. As moedas da corrida são as top 100 moedas do CoinMarketCap e você pode correr com mais de uma moeda ao mesmo tempo, não tem problema, não tem problema, terão 3 voltas. Então vamos descobrir quem vai ser o primeiro, para poder participar e escolher qual Chitcoin, qual criptomoeda ou mesmo o pai de todos o Bitcoin vai pilotar o seu cavalinho, é só escrever cavalinho no chat. Não é pônei maldito não Renato, não avacalha os meus cavalinhos não, os cavalinhos meio dinossauricos né, não zoa meus pônei maldito não, quer dizer, não zoa meus cavalos, não é pônei, opa, tá banido. Cavalinho, os cavalinhos né, a gente não sabe né, os cavalinhos. Então vamos sortear o primeiro, vamos ver quem vai ser o primeiro, ó, já tem a sua moeda na cabeça, assim que eu sortear, eu não vou dar nem 10 segundos, se não falar qual que é a moeda, eu vou sortear outro, já tô avisando, tá, pode começar a contar de regressiva. Eu vou sortear, tenha em mente já qual é a moeda que vai pilotar, vai montar o seu cavalinho, pra ver se vai te dar sorte. Derrufa os tambores, vamos ver quem vai ser o primeiro. O primeiro é o Murilo Dev, o Murilo Dev meu caro, manda aí qual que é a creptomoeda que vai pilotar o seu cavalinho. É Doge? É Doge então, ó, o cavalo branco do Murilo será montado pela creptomoeda Memecoin Doge, quem será o próximo? Já separa a creptomoeda aí, não rola não. A próxima é o Renato M41, ele mesmo, ele mesmo, qual será a moeda que vai correr o seu cavalo, o cavalo azul, Renato? Manda pra nós aí, quem que vai pilotar teu cavalo? Manda aí, manda aí, manda aí. D-Cred, DCR, DCR, então o cavalo azul será montado pela D-Cred, quem será o terceiro escolhido? Petri, é tu mesmo, qual que é o cavalo, aliás, qual que é a moeda que teu cavalo vai pilotar, meu amigo? Fala, Bitcão, Bitcão já tá lá, né? Então o cavalo verde do Petri será montado pelo Bitcoin, e o próximo cavalo, e último. O Felipe Rabelo, Felipe Rabelo, meu caro, qual que é o seu cavalo? Aliás, qual que é a sua moeda, que pilota o seu cavalo? Mana? Mana montará o cavalinho marrom do Felipe Rabelo. Neste momento aqui, então, eu tô abrindo a compreensão. Quem será que ganha a corrida? Será o cavalo branco, e aí você vai dropar aí um exclamação branco, bete branco, tá aqui ó. Exclamação bete branco pra apostar no cavalo branco. Exclamação bete azul e a quantidade de bloquitos pra apostar no cavalo azul. Bete verde para o cavalo verde de Mana. Não, desculpa, BTC. E bete marrom para o cavalo marrom de Mana, né? Apostem nos seus cavalinhos aí, eu vou encerrar as apostas na primeira volta. Já vou fechar as apostas na primeira volta. Então, galera, é 3, é 2, é 1, que vença o melhor cavalo. E vai, cavalinho. Para, tu é hoje na frente. Bitcoin no segundo lugar. Será que já alcança? Olha o Bitcoin querendo alcançar. Vai, 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 vai passar Doge. Bitcoin passa Doge. Doge vai ficando pra trás. Vai ficando pra trás. O cavalo azul da DCR está no espário. E Mana ficou pra trás. 4, cara. A gente vai dar um espaço. Não, Bitcoin não. Doge passou o Bitcoin de novo. Doge passou o Bitcoin de novo. Tá abrindo. Vai, não. Passa, não vai o Bitcoin, cara. Na segunda posição vai ser passado o PNPCR. Meu Deus. Meu Deus. Olha esse aí. Vou devagar de novo. Vai pra trás. Vai perdão. E Bitcoin vai passar Doge de novo. Meu Deus. Passou de novo. Fica. Bit vai em primeiro lugar. Doge em segundo lugar. E vai perdendo espaço. Olha só, olha só, devagarzinho. Vai passando o Bitcoin. Doge vai ficando pra trás. O que aconteceu com o Mana, meu amigo? Quebrou a pata do cavalo. Corre, mano. Empurra, empurra, Mana. O Mana ficou pra trás, velho. Cadê? E lá vai o Bitcoin. Doge está vindo e ficando devagar de novo, cara. Doge quase. Estava chegando, estava chegando, desistiu, cansou. Doge cansou de correr atrás do Bitcoin. E o primeiro lugar é do Bitcoin, o pai de todos. Nossa, cara. Desse aí passou Doge na última curva. Terceiro lugar, Doge, quarto lugar, o cavalinho barroco do Mana, ficou pra trás. Não conseguiu chegar. Oh, foi acirrada essa corrida, hein? Essa corrida foi acirrada. Aqui eu cheguei pro lugar, então, cavalinho verde do Bitcoin. Já paguei, ó. Verde venceu. Verde venceu. O que você tá pagando? Levou R$ 30. Foram R$ 4.325. R$ 4.425. 29% apostou no Bitcoin, no branco. 17% apostou no azul. 33% apostou no verde. E 21% no marrom. Levou. Tava todo mundo acreditando no cavalinho verde, hein? Paguem. Mana comprada com Shiba, provavelmente. Muito provavelmente. Tenho dó aí de se fazer.